E aí, torcedor do Palmeiras? Tudo verde? Hoje tá muito verde, né? Bom, gente, tô de volta. Desculpem o sumiço aí, mas agora, a partir de hoje, amanhã, a gente vai voltar com tudo aqui no canal. Queria só pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda, e deixando aquele gostei no vídeo aí pra ajudar aqui o pós-jogo a chegar pra mais palmeirenses. Beleza? Vamos comentar sobre essa partida aí, Palmeiras e Santos, né? O Palmeiras vence o primeiro clássico do ano, e eu estou feliz, com certeza, estou muito feliz, até pela postura do Palmeiras hoje dentro de campo. E aí fica aquela pergunta, será que a cobrança surgiu efeito? Eu fiz um vídeo essa semana dizendo que o Palmeiras tinha cobrado os jogadores, a torcida, né, tinha cobrado os jogadores mesmo com a vitória do último jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras apresentava um futebol dentro de campo medonho, né? Horrível. Mas hoje foi um jogo assistível. Quem ficou aí assistindo o Bayern PSG perdeu esse jogão aí em Palmeiras e Santos. Brincadeira, eu estava aqui com o olho no notebook também e assistindo o jogo do Palmeiras. Então eu tenho que elogiar alguns jogadores aqui, às vezes que eu até faço uma crítica maior. Mas vamos lá, qual foi o primeiro tempo do Palmeiras, né? Um Palmeiras que teve um volume de jogo muito bom. Logo no comecinho, o Bruno Henrique já tinha tentado ali, acho que ele deu dois chutes, né, pro gol, que o goleiro pegou assim, eu falei, putz, é gol. Mas o goleiro do Santos tá pegando muito. E é o que eu falei pra vocês, gente, eu falo todos os jogos. Quem não chuta não faz gol, não é? E hoje o Palmeiras tentou. Aos 23 minutos, até o narrador falou, eu falei, interessante falar aqui pro pessoal, né? Aos 23 minutos o Palmeiras tinha finalizado mais que nos últimos jogos. Que nos últimos 180 minutos aí, nos últimos dois jogos. O que seria do Palmeiras? Onde a gente estaria hoje na colocação? Acabei de olhar agora, nós estamos em quarto, né? Mas nós estaríamos lá em cima com o Jovamena, se o Palmeiras tivesse ganhado aí do Fluminense, do Goiás. Do Goiás tinha tudo pra ter ganhado, gente. Com desfalques, metade, mais da metade do time aí, que não estava em campo. Mas o Palmeiras deixou passar aí seis pontos. Não, seis não, porque foi empate, né? Quatro pontos. É, quatro pontos, que a gente poderia estar na frente e a gente tem um jogo a menos, né? Então, vamos lá, vamos voltar aqui pra análise do primeiro tempo. Teve o gol de pênalti do Luiz Adriano. O Luiz Adriano bateu, é, mais ou menos, né? O goleiro chegou na bola ali, mas não conseguiu pegar. Então esse foi o primeiro tempo do Palmeiras, gente. Gostei, eu vi muita gente dizendo que foi o melhor jogo do ano. Eu ainda acho que foi contra a ponte, mas hoje e contra a ponte foram os melhores jogos, né? Aí fica a pergunta, será que surgiu o efeito mesmo da cobrança? Ou se realmente eles falaram, opa, caí na real aqui, preciso jogar, né? Até porque o Lucha falou mesmo que o time do Palmeiras não estava jogando bem, ele assumiu a culpa, tudo. É, não sei se o Lucha acordou pra vida também, mas não gostei da substituição que ele fez. Que ele entra logo com o Ramires e tirou o Bruno Henrique, que pra mim hoje não merecia sair do time. É, vocês sabem a minha crítica aqui ao Bruno Henrique, eu já cheguei a falar que ele não merecia nem titularidade, porque não vinha apresentando nada, mas hoje o Bruno Henrique jogou muito. Gente, as melhores chances do Palmeiras saiu do pé dele, chute forte, né? É, então pra mim hoje ele não merecia ter saído, tanto que ele colocou o Ramires e o Ramires fez o gol de... Contra, né? Um milhão por mês pra fazer um gol contra. É, brincadeira um negócio desse. Até o Lucas Lima, gente, eu tenho que elogiar hoje. É, eu posso elogiar todos os jogadores ali de meio campo do Palmeiras. Hoje eu vi o Palmeiras criando, eu vi o Lucas Lima fazendo o que ele tem que fazer, que é criar, né? Que é ser um meia de verdade. Bruno Henrique também, bom, Bruno Henrique eu já falei. É, Patrick de Paula jogando pra caramba. Gente, o que esse menino tá jogando é uma barbaridade. Bem fica, fica longe, fica longe, não vai levar o nosso menino daqui, pelo amor que o Galiote não venda ele, gente. Nós precisamos do Patrick de Paula aqui, é, eu sei que vai ser um jogador que vai ser super valorizado, muito mais. O Palmeiras precisa segurar esse garoto, a multa dele gira em mais de 100 milhões aí de euros. Então assim, não venda ele por menos de 100 milhões de euros, Palmeiras. Segura, que esse menino aqui ainda vai, vai render muita coisa. Tanto que, pra mim, ele que foi que salvou aí o Palmeiras no segundo tempo, porque salvou também a burrice do Luxemburgo de ter colocado o Ramires, senão esse jogo terminaria empatado, né. Além desse, do gol do Patrick de Paula, ele bateu uma bola muito forte na trave, que o Gabriel Menino cabeceou, foi gol, mas tava impedido. Ele é um jogador que, que ele tem um chute muito forte, é um jogador que arrisca. É um jogador que é calmo, inteligente, né, você não vê ele apavorado. É um jogador que, não é que é um jogador que é maldoso, sabe, que chega todo tempo ali e faz faltas o tempo todo, não. Ele é um jogador equilibrado, equilibrado. O Patrick de Paula, gente, esse menino ainda vai, olha, vai dar muito orgulho ainda pro torcedor do Palmeiras. Então basicamente foi isso, aí ele colocou, tirou o Rony, colocou o Willian, o Rony que... Gente, o que que eu posso falar do Rony aqui? Merece ficar no banco até ele, até ele aprender o que é jogar futebol ou reaprender, né, se um dia realmente ele teve destaque e veio pro Palmeiras. Porque não tem, não tem como falar, vou falar o que desse cara, gente? A gente fala, putz, esse jogo ele vai desencantar, mas fica na mesmice, não acontece nada. O Willian, é, o Willian, ainda vejo ele um pouquinho com dificuldade, parece que ele perdeu um pouquinho do tempo da bola, não sei se ele tá sentindo falta do Dudu, não sei, mas a jogada do gol saiu ali do pé dele, né, ele foi muito bem, tocou pro Patrick de Paula, ele teve uma visão muito boa, o Patrick de Paula bateu de primeira, que golaço, não foi gol, foi golaço, né. E aí no segundo tempo, até sair o gol, o Palmeiras continuou atacando, pressionando o Santos, eu acho que depois do gol o Palmeiras deu uma recuadinha, talvez o Palmeiras precise melhorar um pouquinho nesse sentido aí, porque vocês sabem, né, que um recuo ali no finalzinho, a gente tomou um sufoco do Santos, pode sair um gol a qualquer momento, né, então, só ali, quando o Palmeiras parece que vê, opa, nós estamos ganhando, dá pra ficar com os três pontos, o Palmeiras tira um pouquinho o pé do acelerador, né, que é aí que pode a gente tomar um empate, uma virada, isso não pode acontecer. Acho que a minha única crítica hoje, em si, nem é do jogo, mas porque o Angulo não estava de novo no banco de reservas, eu queria saber, se alguém souber da resposta, quem me fale, né, o Lucha que pediu que ele voltasse pra estar substituindo o Verón, que ainda não está disponível pra jogar, mas que não coloca o menino nem no banco, então eu não vejo a coerência, porque ele poderia estar jogando no Cruzeiro, era titular lá, né, e trouxe o menino pra cá e ele nem no banco estava, isso me incomoda bastante. O Gabriel Silva entrou aí no finalzinho, não deu pra, sei lá, não deu pra falar, não dá pra falar muita coisa dele, ele que tá voltando aí também de lesões e mais lesões, e por falar em lesões também, o Marcos Rocha, né, saiu lesionado, sentiu, eu acho que assim, gente, eu não sei se o preparador físico do Palmeiras, eu venho falando isso desde o ano passado, mas é, todo jogador sai, todo jogador não, todo jogo sai um jogador que sentiu ali, é, praticamente a mesma, o mesmo lugar, praticamente as mesmas lesões, né, então alguma coisa, alguma coisa não está certa, e a gente precisa ver o que tá acontecendo aí. Enfim, gente, é isso, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar aqui, eu deixo a opinião de vocês, sei lá, se vocês acharam desse jogo, é, como eu falei, achei o Palmeiras hoje com volume muito bom, se continuar jogando assim, dá pra gente sonhar com alguma coisa, eu acho que o chacoalhão, 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 é, chacoalhão, é isso, é, valeu a pena, né, e que o Palmeiras não muda essa postura, porque eu já falei várias vezes, e por isso que me incomoda, porque eu sei que o Palmeiras tem jogadores ali, que se eles se doarem, que se eles jogarem mesmo, a gente pode sonhar com títulos, o que falta no Palmeiras, o que falta não, o que tem de sobra no Palmeiras é preguiça, basta eles quererem jogar, como eles jogaram hoje, como eles jogaram contra a ponte, que aí, né, o torcedor pode ficar feliz e elogiar, eu não tenho problema nenhum de elogiar, então hoje é só elogios, é, deixo a opinião de vocês aqui, a gente se vê durante a semana, volto aí com mais informações do Palmeiras, belezinha? Então até mais, pessoal, e avante, palestra!